Tá começando mais um dia, chão de lava, e vamos lá, não fica agora, não fica agora, não fica agora, eu vou dizer na hora que eu quiser, chão de lava, tá se queimando, viu, se salvou, ali tem chão de lava, valeu, 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 bora, chão de lava, Thalita, tchau, 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 tchau. Tá ali, tá chão de lava, um, dois, te salvou já, e se por acaso eu disser, chão de lava de novo, e agora, e agora, e agora, beleza. Tchau, 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 tchau. Cansou? Cancei. Quer comer o que? Gantei. Acho daqui uma delícia. Tchau, tchau, tchau. Olha pra mamãe, mostra a boca São de larva Valeu, valeu São de larva Valeu, catenha Pior que tu ficou uma macaquinha ali Mãe, não dá dinheiro Não dá dinheiro, pra que tu quer dinheiro? Vai jogar lá o meio do saco aqui Aonde? Ali Na lan house? Não, ali Ali é uma lan house É, mas eu vou jogar lá Mas cada um Jogando uns contra os outros É, aí tu vai jogar contra os meninos, é? Não, eu vou jogar os meninos Os meninos jogam uns contra os outros Ficam uns matando os outros Não, deixa eu... Vou jogar lá Chão de larva Menina Vem, vem, vem Vem-se embora Já, valeu Sai da casa do povo Chão de larva Sai dai menina Valeu, valeu, valeu Ai, ai Como você está fazendo agora? Hahahaha Dá a mão Vem Tá aqui hoje Eu pede que vocês tenham gostado do meu vídeo A meta de like desse vídeo é 40 mil likes E Até o próximo vídeo playing Para, grava Para, grava Para, grava Para, grava Para, grava Comi Hahahaha 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 Tchau, tchau.